Quanto tempo aqui pro principal? 3 minutos. Eu sou perfeccionista. Eu quero entregar coisas certinho. Quem aumentou aqui? Eu vou diminuir então. Calma, calma. Eu tava testando minha produção. Não, mas não pode. Tá, já diminuí. Já diminuí. Desculpa. Calma. Calma, já diminuí. Não, mas você não entende. Ele vai queimar. Tá bom. Eu já diminuí. Não, não, não. Sai, Val. Por favor. Ora, meu cordão blue vai queimar fora muito rápido e não cozinha certinho no meio. O que é? Tá aqui. Tá cru o teu frango. Olha isso aqui. Tá bom. Se eu colocar esse frango nesse prato, ele come a salada. Sim, chefe. Tá bom. Eu te dou bandeirinha pra quê? O que é bandeirinha? Bem passado. Bem passado. Deixa eu só pegar as outras bandeirinhas que eu não tinha visto isso, chefe. Desculpa. Mas você tá com elas na mão e não viu? Quando eu vejo aquelas bandeirinhas na frente, eu falo, Cara, que burrice que eu fiz. Devia ter dado pro chefe com a bandeirinha. O chefe não tinha me chamado a atenção, mas tá valendo. Chefe Bertolazzi. Oi, oi, oi. Posso dar uma palavrinha com a Ana agora, chefe? É importante? É muito importante. Mesmo? Mesmo. Muito, muito. Quando ele pede pra falar com o chefe, eu acho esquisito. Quando ele veio falar comigo, eu esperei que ele fosse dar um abraço embora. Você lembra que você me pediu noivado no Natal, no Réveillon, e eu falei que não, que eu queria pedir, que eu ia esperar uma hora muito importante pra fazer isso. Um momento melhor que não tinha esse, porque, assim, nós conhecemos um restaurante, trabalhamos no restaurante e estamos juntos agora no mesmo restaurante. E... Você quer casar comigo? No momento que eu peço a Ana em casamento, me deu um frio na barriga. Cara, passou a nossa história toda na cabeça, assim. Pessoal, tô dando um pedido de casamento aqui. Gente, tá acontecendo mesmo, cara? E o chefe, meu deus, foi muito, muito legal, muito engraçado a cara de todo mundo, a reação de todo mundo. Vem, moleque! É nóis! Pedido de casamento. Nossa, sacanagem. Olha aqui, rapaz. A reação dela foi muito legal, porque eu vi que ela não esperava aquilo. E fiquei muito feliz que eu consegui, pela primeira vez, supreender ela, Nialga. Eu nunca tinha conseguido. Ah, tá doido. Aí eu desmancho em Laga, mas junta tudo assim, eu fico muito feliz. Não esqueço que eu tô ali pra trabalhar de forma alguma. Você foi muito ousado. Claro. Mas eu faria o mesmo. Obrigado. Agora trabalha! Agora faz junto, parceiro. E, ó, é bom ganhar esse prêmio, porque senão a festa vai ser... Gente, a gente começou tudo na cozinha. A gente se conheceu na cozinha, a gente começou a namorar numa cozinha, agora a gente se casa dentro de uma cozinha. Ainda tá cru! A fritadeira tá muito alta. A frigideira tá alta? Não. A fritadeira tá alta. Você tá colocando no forno? Sim. Tem que fritar. Sim. E colocar no forno. Sim. E tem que dar o tempo certo de forno. Tá bom. Eu errei. Eu entrego uma frango crua, porque nós não temos jeito pra... não temos permissão pra abrir, pra ver. Sença. Sença. Eu tô usando esse óleo agora, Jval. Eu só vou testar, por favor. Não, mas eu tô fazendo o meu prato, Jval. Ó, ó, eu vou tirar. Eu não fui sabendo quanto tempo pra cozinhar a frango, mas depois eu errei e eu consultei rapidinho. Carrie! Agora saiu. Obrigada. Me assusta. Me assusta. Como que prenda os gurias hoje? Mesa 3 liberada, 4 churros. Ok, chefe. Eu tenho uma experiência com churros. Eu já trabalhei algumas vezes com churros em restaurante, então não é tão difícil, mas também não é fácil. Se vacilar na massa dá errado. Mas é bem tranquilo, assim, não dá pra falar que é uma p*** sobremesa elaborada. Beleza? É a 3, né, senhor? 3 ou 4? 3. Não, não, é mesa 3. Pode levar. Ok, isso mesmo. Eu quero 5 sentados ali no restaurante, por favor. Ok, chefe. Ouvido, chefe. Quando o chefe Bertolazzi pede pro nosso grupo, pro time azul, sentar na mesa ali e comer um balde de churros e ver as meninas trabalhando é fantástico. A gente ficar sentado olhando pra cara delas ali, trabalhando. O salão delas completamente cheio, todas as mesas cheias e a gente ali tranquilaço. É sensacional, né? Vai ver como é bom terminar antes. Valeu. Já fica de boa. Isso aí. Nossa, gente. Cadê? Falta o doce de leite. Pera, deixa eu ver se tem lá. Tem aqui. Tem aqui embaixo. Tem aí? Aquilo é a sensação de vitória, né? Que a gente realmente fez um bom trabalho. Um brinde aqui, ó. Olha o churros. Um brinde. Vai, vai, vai. Brinda, brinda. Espera mais um churros aqui pra mim. Mesa três liberada. Quatro churros. Ih, já liberou churros lá. Já ouviu, Isa. Onde estão os seus churros? Eu vou fritar na hora. Se eu gosto é quente, né, chefe? Ah, tá. Tá aqui, ó. Peguei um churros e fui testar. Eu tava testando em uma panelinha à parte. Oh, para tudo. Para tudo. A massa tá crua dentro. Olha a temperatura que tá esse óleo. 180 graus. Como é que você sabe que tá 180 graus? O que eu tinha colocado ali. Você acredita no que... Tudo bem, já aumentei. Aonde tá escrito 180 graus aqui? Me avisa. Agora eu fiquei curioso. Fala. Eu já aumentei, chefe. Aonde tá 180 graus? A gente sente que é 180. Pra cá já fica muito alto. Você acha que é 180? Zy, traz um termômetro pra mim agora, por favor. A temperatura errada estava porque a Kelly estava usando a fritadeira pra fazer o frango. Quanto você falou que tá o óleo? 180, chefe. 180? Eu já tô em 204 e ele não parou. Agora eu aumentei. Eu aumentei. O senhor viu que eu aumentei? 220. Eu aumentei. O senhor viu, não foi? 230. 240 graus. Eu aumentei agora. Por que será que tá cru no meio? Por que será? Tá diminuído. Tava um pouco alto. Tava na temperatura de 180 graus. 180 graus era alto. Você tinha que baixar, não aumentar. Desculpa, chefe. Se dentro tá cru, você baixa a temperatura. Desculpa, já baixei, chefe. Eu imaginei que ele queria que o óleo tivesse um pouco mais elevado. Então eu aumentei a temperatura. Ô, Val. Sim, chefe. Continua cru o teu churros. 140 graus, chefe. 140 graus? Olha aqui. Eu acredito que quando você não aprende com seus próprios erros, você não tem condições de evoluir. Preciso de mais 6 na mesa 6 e mais 4 na mesa 3. Minha massa acabou, chefe. Vou demorar. Olha que a tua massa acabou. Quantos churros foi fora? A massa acabou. Nadei nos churros porque não tinha material para eu trabalhar, porque fui prejudicada pela Adriana. O que aconteceu aí? Eu só tive a varia de 4 churros só. Acabou a massa, chefe? A massa não deu. Acabou a massa do quê? A minha varia foi só 4 churros. A massa não deu. A massa não... Tudo isso de massa não deu? E nem servimos todo mundo ainda? De perdida eu só tive 4, que foram aquelas primeiras que estavam cruas. A massa foi ela que preparou. Eu fiz a mesma quantidade, chefe. A culpa é dela? Não tô entendendo. Não teve outra varia. Foram aquelas 4 aqui. Eu vou fazer mais, chefe. Não, não precisa. Eu tenho churros lá da Equipe Azul. É que eu não vi ninguém lá. Ele pediu para que eu pedi. Obrigada, chefe. A avó de sério tem tanto medo de assumir os erros que ela acaba colocando os erros nos outros. Cada um por si, né? Todo mundo tá vendo a **** de que tu tá com você. Que dia intenso e cheio de contrastes. Da alegria de um pedido de casamento à tristeza de um frango cru. De uma equipe que fez um serviço quase perfeito à outra que beirou o desastroso. Equipe Azul hoje tá dispensada de indicar eliminados. Equipe Vermelha, eu quero dois nomes pra eliminação. Sim, sim. Galera, parabéns, hein? Parabéns todo mundo, hein? Tá todo mundo de parabéns. Não ter que indicar ninguém pra eliminação é um alívio. É um negócio que tá entrosado. É só continuar assim. Só continuar assim. Meu frango voltou cru. Eu... Eu... Indique. Como você diz? Eu fiz o meu melhor. Eu fiquei sem liberar as sobremesas porque a massa não deu. Eu só tive quatro perdas e foram as quatro primeiras. Eu indico a Adriana. Ela fez o pré-preparo dos churros e faltava dez copos. Eu vou lá na frente. Eu vou? Eu vou na frente. Pra quê? Porque a Val me indicou porque ela não soube usar a massa. Não, calma aí. Tem mais votos. Parece que a briga é com a Val, a implicância que elas têm comigo. Não, vai a Val. A Val. Você é a Harry e a Val. Se você errou, cara, assume. Eu acho que é mais legal. Quem foi indicada? Eu e a Kelly. Ela não consegue se enturmar entre as meninas. Aí ela vem lá com a gente porque ela foi indicada novamente e ela está indignada com essa indicação. Tem que entender uma coisa. Todas as vezes, por mais que eu vá bem ou mal, eu vou ser indicada. Todas as vezes. Que é de praxe, entendeu? O que elas puderem fazer para eu sair do grupo, elas vão ser... Por mais que eu vá bem ou mal, Mas isso aí, quem deve saber o chato. É, não. Tudo bem. Se a Val sair, vai ser bom. Grande só do que o mal acompanhado. Hoje, apenas a Equipe Vermelha indicou integrantes para eliminação. Quem deixa neste sábado a cozinha mais quente do Brasil e vai passar o domingo com a família? Vamos lá, Equipe Vermelha, quem são as duas indicadas? Eu, chefe. Valdiceia, parece que a culpa nunca é sua, né? Se depender do que você fala, até agora, em todos os jantares, você fez um serviço perfeito. Até agora sim, gente. Me impressiona a sua cara de pau. Você não me trazia ovos perfeitos. Só que quando eu mandava voltar, você tinha um perfeito pronto. É ruim você concordar com isso. Porque você devia ter me trazido o perfeito a primeira vez. E não esperar eu reclamar. Oval, você refaz e refaz igualzinho. Ou você trouxe o mesmo? Se o senhor não gostar desse, eu troco. Já tem um outro pronto. Já tem outro pronto? Então me dá o que tá bom. Não me dá essa merda. Além do quê? Quantos ovos você usou para me entregar 10 ovos do serviço? Chefe, os primeiros ovos saíram errados que eu tava testando. Mas os demais imediatamente... Você tem a sua vida inteira pra testar fazer ovo. Não é na minha cozinha que você vai testar fazer ovo. Carrie. Eu acho melhor eu ficar aqui. Eu tô sempre aqui, chefe. Desculpa. É? Já tá acostumada. Não. Não mesmo. Hoje o problema de novo... Sim. Foi o ponto. Tá cru o teu frango. Olha isso aqui. Tá bom. Se eu colocar esse frango nesse prato, ele come a salada. Sim, chefe. Carrie. Me diz por que você acha que a Valdiceia tem que sair. Eu acho porque... Ela atrapalhar muito, né? Ela nunca pega responsabilidade por coisas. E Valdiceia, por que você acha que a Carrie tem que sair? Eu acho que o erro dela foi maior do que o meu, chefe. Porque ela teve duas vezes a oportunidade de consertar o frango. Não conseguiu. E se você não avisa pra ela, talvez o perigo no forno fosse pior ainda. Eu acho que assumir os erros é uma das nossas principais qualidades. E você não fez isso até agora, Valdiceia. Mas Carrie, eu tenho um recado pra você. Que eu vou falar na tua língua. Ok. Pra que você me entenda bem. Tá. Volta pro cozinha. Val, me traz seu doma. Eu fui muito sabotada durante o programa. Tentaram me prejudicar de todas as formas. E em nenhum momento eu revidei. Eu superei tudo isso. E me sinto uma vitoriosa. Ainda que alguns achem que não. Mas eu saio de cabeça erguida. Eu não me vendi. 100 mil reais. Não compro a minha personalidade. Eu confesso que eu tô um pouco nervoso. Com a reza que ela vai fazer pra mim. Meninas, se espelhem um pouco. Só um pouco porque também não foi lá essas coisas no trabalho que a Equipe Azul fez hoje. Podem embora. Obrigado, Chef. Obrigado, Chef. Os participantes têm uma surpresa logo pela manhã. Vamos acordar. Vamos, vamos, meu. Vamos levantar, vamos. Vamos ter almoço. Vamos levantar. Tem ex-participante ajudando na cozinha. Arthur, se voltar algum prato eu quero as barras de ouro de volta. E cozinheiro indo parar no hospital. É no próximo sábado. O programa que todo mundo quer espiar. Se não consegue ficar sem ajudar, fica longe. Tchau. 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 Tchau.